Fala galera, tá trazendo um vídeo aqui pra vocês de youtubers dando rage, react Esse vídeo já é antigo e tá gente Um zéu Ah, eu já vi isso, ele vai lá e pega e baixa o controle, nossa mano Não sei porque ele vai falar que isso mano nessa parte mano, não tem sentido Ele morri de besta, ele foi pra cima do bagulho Olha lá, ele quebrou agora, que batendo Olha lá Mano, eu queria saber o que aqui tem atrás do controle dele Nossa, é rígido o rato e borracha, ele é foda hein na moral Olha lá, vai morrer O que que ele tá falando mano? Vai morrer Nossa, uma tão grande, nossa mano Quebrar a mesa mano Que isso Ele cantando Nossa, morreu Nossa Vai chegar um, vai matar ele, que após o conto Morreu Nossa Agora ele tá feliz, mano Agora ele tá feliz, mano Quero ver ele morrendo, mano Quero ver ele morrendo, mano Ele vai morrer agora, eu já vi essa parte Morreu Nossa Ele quebra a janela dele, mano Nossa Nossa A janela dele chega, fala um monte de dano na cara dele O lipão Ele fica no meio também mano Agora ele tá feliz, mano Agora ele tá no quentinho Nossa Que cusão, velho Nossa Que cusão Olha isso Olha isso daqui Morreu Segura que o pião, mano Nossa Nossa Esse ali ficou muito puto Mantenha o orque, velho Não, 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 não Então eu tava em cima da linha de chegada, desgraça Tem que dar um giro Anda, mano Anda, tá livre, velho Tava livre pra passar, desgraça Mano, eu tô ficando com raiva já, velho Você não tem noção Olha isso, velho Vai à merda Agora ele deixa eu passar, mano Deixa eu passar, velho Sai da frente Sai da frente, mano Não, não, não Volta, volta 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 Ele é burro, mano Vai, mas atropela Aí Agora ele vai ser atropelado pra esse pretinho Opa Ele vai morrer Ele vai cair, na verdade Não, não Ha, ha, ha Dezesseis minutos Eu não consegui pegar Nenhum check-pong 16 minutos, velho. Eu já tinha quitado, já. Olha lá. Fita porra. Nossa. O Julio Conselho eu acho que quebra a caseira dele nesse vídeo. Ai não. Ah não. Ah não. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Ah, tá aberto já. Muito obrigado. O nome do canal dele. Nossa, tá cercado. Jolong. Buçetão. Olha o que, caralho. Jolong. Você também, ó. Não me irrita não. Já tô bravo já. Vai, vai embora, parceria. Vai embora. Não tenta me pegar não. Só pode. Só pode. Não faz isso. Vamos lá, gente. Tem que passar uma moto aqui. Vai. Junta, junta. Junta, junta. Sai daí. Filha da puta aí do caralho. Filho da puta. Tô em quinto. Ele vai morrer. Tô em quarta. Que é Jolong, irmão. Ei, me deixa. Ele vai morrer. Ele vai morrer. O meu tá correndo. Tá lenta, hein? Ah, será que ele vai atacar agora? Vou jogar 10. Que caralho. Fudeu. Filha da puta do caralho. Terroristão da porra. Ó o satã. Ó o satã vindo, ó. Culpa de quem? Filha da puta. Terrorista do caralho. Vai derrota, Valoradé. Não vai, não. Então, gente, esse foi o vídeo aqui pra vocês, né? É um vídeozinhozinho aí. Mas, se quiser, se quiser mais, deixa o like, compartilha. Só isso. Valeu, eu fui. Deixa o like. Tchau. 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 Tchau.